A CIDADE NO BRASIL Oi, gente! Fone! O alto carro! Estou gravando mais um vídeo para o Bruno Barco Fone. O que eu tenho para falar hoje? Olha... Não sei... Estava pensando... O dia... Sobre... Fonética do português. Não é interessante que tem gente que fala porta, outros porta e outros porta. O que é assim, né? Falar rato ou rato? Pessoas mais velhas eu lembro que falam rato, rato. Mais jovens falam rato. Por que essas diferenças, né? Olha que visual ali, ó. Não é legal? Coimbra. Para vocês. É isso aí, gente. As paisagens de Coimbra. Tchau! 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 Tchau!